Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinho de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Tô aqui do Brasil, né gente? Porque hoje tem outro jogo de amistoso, né? Da seleção brasileira, Brasil e Senegal hoje Já temos o novo técnico, né gente? Técnico que é o Jamadri, né? O Ancelotti, né gente? Vamos ver como é que vai ser com ele agora, né? No comando, né? Então, tô aqui, né gente, com esse vestido Outro jogo o Brasil arrasou, né gente? O Vini Jr. é um dos meus prediletos da seleção Eu diminuo muito ele, gente, de verdade Tô aqui com esse vestido Esse vestido eu comprei ele, né gente? Quando foi meu aniversário Que foi época de Copa do Mundo, né? Tô com esse vestido aqui, então No Brasil, tô com essa blusa aqui por baixo Essa blusinha aqui preta Que eu ganhei de alguém, essa leg também E essa cedalha é preta de salto alto, né gente? Tô aqui com o esbalte preto das mãos Na casa de papel, né gente? Que começa o matriarcado E vermelhinho nos pés, né? Um brilhativo Tô um pouco bem rouca aí Tô um pouco bem com gripe, né gente? Tudo bem Protetor solar Passei batom vermelho Dá bom Olha essa toca linda, gente Que eu comprei No bazar de Secoman aqui de Manduri Linda demais, né? Do Brasil Tô com meu cabelinho natural aqui Como vocês podem ver E tô aqui com esse anel amarelo Verde e amarelo Aqui Que eu ganhei da minha tia Então, né gente? O que mais aqui pra falar pra vocês? Falar pra vocês então Sobre Uma reflexão para o dia de hoje, né gente? A gente tem que Aceitar As coisas que acontecem na vida da gente Por mais duro que seja É o que tem que acontecer, né gente? Então Vou ler pra vocês aqui Um pensamento, né gente? Do dia hoje, né? Hoje é dia 20 de junho De 2023 Hoje estamos Na terça-feira, né gente? Já Tá passando rápido, né? Semana tá passando voando Vou ler aqui com vocês então Você que é pai É a criatura mais feliz Sobre a face da terra Levante os braços dos céus E agradeça a Deus A misericórdia que lhe concedeu Mas lembre-se De que não basta dar filhos O sustento e a instrução Algo existe mais importante Que tudo isso É o exemplo Dê aos seus filhos O exemplo do trabalho Da honestidade Da dignidade Em toda a sua vida Olha que bonito, né gente? Então, gente Falar pra vocês Hoje tá frio Tô tossindo ainda Tô com o nariz estancado Bebendo aí meu chazinho de gengibre Pra ver se funciona, né gente? É... Falar pra vocês É... Hoje, né? Já falei pra vocês Que hoje vai ter jogo Da seleção brasileira E tudo mais, né? Mas que mais temos de novidade? Hoje tem que lavar um trupé de roupa, gente Minhas roupas Tem sacola subindo em cima do teado Vocês não fazem ideia Tô numa maratona de azar aí, gente Nem vou comentar com vocês Porque... Ai, tá difícil Tá complicado pro meu lado Mas tudo bem Então, gente Hoje eu não consegui estirar a casa de papel Porque meu celular Tá com probleminha De carregamento E eu não sabia disso, gente Pra vocês que tem problema Em carregar o celular Limpa o conector Conector é essa parte de baixo Aqui que tem, gente Olha só Essa partinha aqui, ó Meu, esse daqui já tá um regaço, né? Mas só pra eu mostrar pra vocês De exemplo Vocês pegam uma agulhinha E puxam assim Sujeirinha E atira Que ele volta a carregar Normalmente, gente Às vezes o problema é no carregador Também No meu caso Tanto o conector Quanto o carregador Tá tudo fodido Mas tudo bem, gente Então, por isso que hoje Eu não consegui estirar a casa de papel E não consegui postar as coisas Ontem pra vocês também Como eu havia prometido Hoje, se Deus quiser, eu consigo Então, né, gente Falar pra vocês Mais novidades para o dia de hoje É Hoje eu tenho que estirar a casa de papel Mais cedo E ver a noite Sendo, irmão Que tá muito boa a série também, gente É Falar pra vocês também Que hoje Eu faço o arroz E a mistura Que eu não sei o que é ainda Então, né, gente Vi pro veio do dia de ontem Ontem eu vi É Uma pegadinha Né Do Jimmy Jimmy Fallon Eu adoro, né, gente Jimmy Fallon Apresentador dos Estados Unidos Ele fez assim Uma pegadinha com os fãs De Stranger Things Deixaram eles assim Em forma de estátua No Madame Tussauds Os fãs iam lá Tiravam foto Mas, na verdade Eles que estavam ali Não eram estátuas Muito legal, gente Se eu ficasse Se eu tivesse no lugar De ser fãs Eu acho que eu ia morrer Então, gente Também vi Momentos fofos Da Taylor Swift, né, gente Falando sobre Taylor Swift Ela vai vir pro Brasil Em novembro Vai fazer cinco shows E eu vi uma matéria Eu não tinha visto No domingo, né, gente Porque eu fui na missa Mas eu vi ontem Matéria do Domingo Espetacular Com vários fãs Eu fiquei até contente Porque alguns fãs Não vão conseguir também, né, gente Nem todos vão conseguir Até porque o ingresso Tá dois mil reais agora Gente, é absurdo E agora aconteceram também Essa confusão aí Na bilheteria De compra de ingressos Também Tá complicado, né, gente Mas, assim Se eu pudesse Claro que iria, né, gente Obviamente, né Passo minha vida Dedicada a Taylor Swift, né, gente Eu sou muito fã dela E eu tinha visto a matéria, né Eu vi que ela Tá entre as mulheres mais ricas Agora do mundo, gente Tá em quarto lugar Na frente Tá Bilce Tá Rihanna E Madonna E ela vem logo em seguida, gente E o especialista falando Quão boa artista que ela é Que ela consegue se moldar Através dos seus estilos musicais E, assim A sorna no fenômeno, né, gente A Taylor, ela tem essa capacidade mesmo, né De cantar De ser viciar E ver as coisas dela As músicas dela Fala sobre muitas coisas bonitas, né, gente E, assim Pra quem vai, é sortudo Pra quem não vai, também É sortudo também De ter a oportunidade De ver ela cantar Em solo brasileiro, né, gente Taylor É demais Ela é demais mesmo E é merecedora De todo esse sucesso, né Então, né, gente Vi essa matéria Gostei bastante Principalmente dos fãs Falando dela e tudo mais E a matéria ficou super elaborada, né O que mais que eu vi ontem, né, gente É Vi também É O clipe do Just Que eu gosto muito, gente Just Bieber O Ghost Pra quem já perdeu alguém na vida Se emociona com esse clipe Ele tá lá Com o avô dele Depois o avô dele morre A mãe fica sem saber o que fazer E ele tenta distrair A avó dele De certa forma É muito bonito também É muito comovente, né E daí também eu vi De último lugar O clipe da Madonna, né, gente Que é a Material Girl Esse Material Girl Eu amo esse clipe, né, gente Que ela Tá cheia de joias E tudo mais E ela é uma artista Incrivelmente, né, gente Então Eu acho que são essas novidades Da Reparo de hoje E é isso E aí E aí